Rasp Games, o melhor fliperama portátil do planeta. E esse aqui é o Blasphemous, um joguinho estilo Castlevania, estilo Dead Cells e com uma pegada de Dark Souls na parte de chefões gigantescos, chefões difíceis de matar que você tem que trabalhar muito na esquiva. Você tem o pulinho, você bate, você tem a sua defesa e você tem o seu dash. Esse tiozinho aqui, eu acabei de começar, eu não sei se ele vai querer me matar, mas na dúvida, espadada. Ali é outro tiozinho segurando uma roda de carroça, cara. Ha, quebrei a defesa dele, agora tomei. Cara, já tô animado, já é o tipo de gráfico que eu gosto, é tudo 2D, tudo pixel art, trabalhado pixel art e tem essa parada de defesa, esses parados... Ixi, tem um monte de zumbi aqui, zumbi dentro da lama, velho. Rapaz, e esse poder que eu peguei aqui agora? Dá só uma olhada, vou encher a tela de bicho aqui e soltar o meu poder. Vem os zumbis, venham, toma. Nossa, é muito forte, cara. Ih, tem um poder ali em cima, como que eu pego? Ó, tem um corpo de bicho morto aqui, ó, cavalinho morto, coitado. Como que eu subo aqui, hein? Ah, eu posso segurar na bordinha. Quebra o esqueletinho. Peguei por trás, rapaz, parece que você não esperava, né? Agora eu alcanço esse corvo, cara. Morre, corvo. Ah, não dá pra surtar o corvo. Cair em cima de um zumbi, cara, não parece boa ideia. Isso agora tem bastante bicho, é hora de usar o poderzão, olha só. Vou no meio da galera. Ih, não sei o poder errado. Droga. No meio da galera aí. Boa. Mesmo assim, tomei um corvo. Cara, olha que máscara zona, tudo pixelado. É muito massa a arte desse jogo. Aqui é onde eu salvo o jogo, ó. Sossegado. Enfim, que espada no chão. Voltaram minhas potes. Agora eu tô sossegado. Se eu morrer, eu volto ali. É uma fonte bonitinha dentro desse lugar, tudo regaçado. Uma fonte bonitinha com azulejos, tá vendo? Tem até mosaico feito no lateral. Bem feito. Aqui o povo parece que não tá muito bem, não, ó. Um cara tá sem braço, o outro tá passando mal, o outro tá com feridas nas costas. Vamos dar uma fuçada aqui. Oba, esse aqui eu acho que é poder, hein? Mais uma galera passando mal aqui embaixo. Mais gente aqui também. O povo não tá muito bem. Ui, eu achei uma passagem secreta sem querer, né? Eu dei uma espadada na parede e abriu. E, ó, tem outro poderzinho aí pra cá, ó. Vamos já equipar esse negócio. Essa aqui é uma banheira de ossos. Eu não recomendo. Mas eu tô achando que vai ter alguma parada. Ó, abriu isso aqui, ó. Isso aqui é o típico lugar pra voltar depois, ó. Ele abriu uma paradinha aqui em cima do lustre, que eu não consigo pegar. Esse ratinho aqui. Ratinho morre. Ah, ratinho é amigo. Vaso morre. Ó, tem um mapinha aqui, ó. Pra você saber pra onde você já foi, onde você não foi ainda. O cara não tem uma cabeça na frente da tela, dá uma agonia, né? Nossa, o tamanho desse cara. Ah, que agonia, velho. E tem um rosto dentro do peito. Aquele cara ali tá em maus lençóis, hein? Vamos acabar com a dor dele. Pronto. Aqui eu tenho a impressão que vai cair. Acertei. Aqui eu tenho que abaixar, ó. Os caras jogando lanço. Tudo com cabeça de boi. Mas é de boa de matar. Vamos limpar aqui primeiro, ó. Mais um carinho com cabeça de boi. E morre, cara. Não vai fugir, não. Hum... Ele se protege com o shift. Faz sentido, né? Vamos ajudar esses caras aqui que eles estão em maus lençóis também. Porque tem que ser rápido, ó. Senão cai tudo e eu não consigo passar. Oba, save. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha. Parece que tá tudo certo, né? Ui, eu posso se enfincar? Como que eu fiz isso? Eu bati na parede e ele segurou com a espada. Foi sem querer, cara. Mas é bem legal. Tá salvo, rapaz. Que isso? Parece um cara gigantesco. Nossa, ele tá com um sino na cabeça. Não sei o que é isso. Tem que dar um jeito de matar esses caras aqui. Uuuuh! Se eu pegar ele por trás... Boa. Ah, pela frente ele defende tudo, ó. Tá, agora só sou eu e você, cara do sino. Vem... Vem em mim que agora acaba com você. Aê, boa. Isso que eu gosto, cara. Esses joguinhos têm bastante dificuldade. Não que eu seja bom, mas... Aqui é uma cilada, ó. Se eu passar rapidão, aquilo ali cai e eu morro nos espinhos. Então eu tenho que, ó... Uuuuh! Aê, boa. Deu certo. Putz. Esse cara me jogou um anti-aéreo ali, né? Eu tava quase conseguindo. Ele tá meio machucado aqui, cara. Vou ter que voltar, matar as cabeças de boi. Melhor matar já, pra não ter que matar depois. Estou prestes a morrer aqui. Mas, vamos tentar. O problema é que eu não sei o que aquele cara faz. Ele vai soltar um bagulho pra cima. Consegui! Boa. Ah, é um chefão. Que bom. E eu tô com um de vida. Não dá pra sair, né? Tem que matar o chefão. Morri. Essa aí nem apareceu o rastro do negócio. Eu simplesmente morri. Daí a gente volta ali, ó. No último checkpoint. Agora vamos tentar de novo matar esse cara aqui, hein? Vamos ver se agora eu consigo, cara. Agora eu tô com, pelo menos, um pouco de vida. E uma poção. Ué, mas ele sumiu? Ah, ele só apareceu uma vez pra me trollar e vazou, né? Então é isso. Que isso. Esse aqui eu não tinha visto ainda. Tipo um Papai Noel com as mãos amarradas. Vamos lá com ele. Isso aqui é uma correntinha. Eu acho que posso agarrar nela, né? Mas vamos primeiro descer essa escada. Ah, ela dá dano. Que ótimo. Já tô pegando as mães desse bumerangue aqui. O problema é que eu consigo dar parry nele. Ele me pega por trás depois. Cadê o save point, jogo? Cadê o save point? Tem uma tia tocando um sino ali, ó. Não parece ser boa coisa, não. Ah, é ela que fazia os bagulhos bater. Ah, tia. Agora já era pra você. Caramba, tem um monte de bicho agora. Agora me orgulhei de mim mesmo. Ó a tia tocando sino ali, ó. Essa toca muito mais sino que a outra. Agora parou a brincadeira, né, tia? Agora eu posso subir essas escadas em paz. Oba! Save game! Agora sim. E a tia do sino vai voltar. Que erro rude que eu tive agora, cara. Essa foi feia demais. Bom, eu vim pra cá totalmente à toa, né? Porque, ó... Ah! Consegui! Eu achei que eu tava totalmente preso ali. Quando eu fico entalado assim... Entalado mesmo, né? Literalmente entalado. Dá até uma agonia, cara. Hum, tô achando que vai vir coisa aqui, hein? Tem uns caras... Ah, eles pediram pra eu bater nesse sino aqui. Certeza. Quer mais, né? Quer mais uma? Não? Opa! Foi seco no bumerangue! Olha se eu posso bater no bumerangue. Posso. Ele volta. Manda um couro da molecada do bumerangue aqui, velho. Morri! Ah, é difícil esse jogo, cara. Mas eu gostei, hein? Muito massa. Blastfamous. Muito legal. Estilo naquele parte de mapa do Metroid. Com uma jogabilidade de Dead Cells. Com um pouquinho de Castlevania. Legal, velho. Gostei, gostei. Recomendo. Espero que vocês tenham gostado do gameplay. Valeu e falou! Rasp Games, o melhor fliperama portátil do planeta. Game over. E aí E aí E aí E aí Obrigado.